A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô dani, com a namorada Rauhada comi, tenta risa Lê que não curte a peleza A minha vida, lhe que jasca Come on, come on Come on, come on E aí É um inimigo, amém. Falei, desculpe-me. Falei, desculpe-me. Falei, desculpe-me. Transcrição e Legendas Pedro Negri